Segundo mês de governo Bolsonaro, mais uma crise. Agora envolvendo o secretário-geral da presidência, o Gustavo Bebiano, que era o presidente interino do PSL durante a campanha do Bolsonaro. Ou seja, era o responsável pela verba de campanha do partido. Qual é a crise nesse momento? A gente tem que voltar a entender o que está acontecendo. Então, essa semana agora, a Folha de São Paulo fez uma denúncia. E é por isso que eles não querem que você leia uma Folha, gente. A Folha fez uma denúncia envolvendo candidatos laranja do PSL. Na verdade, não é apenas do PSL. Outros partidos também fizeram isso, mas uma das que mais recebeu dinheiro foi uma candidata do PSL que recebeu 400 mil reais de verba de campanha. Gastou quase tudo numa gráfica que nem existia. Agora descobriram que é uma pequena gráfica lá que tem dois funcionários. Isso poucos dias antes da eleição. E ela recebeu, mísero, 200 e poucos votos. Ou seja, recebeu 400 mil reais de campanha para imprimir panfletos e santinhos e material de campanha. E não serviu para nada. Então, o que se especula, o que se supõe, é que esse dinheiro foi desviado. E não apenas nesse caso, mas em outros casos também no PSL e também em outros partidos. Como o Bebiano era o presidente do PSL, isso caiu no colo dele. Essas denúncias o afetam diretamente. Tudo bem, primeiro ponto. O envolvimento do PSL, do presidente interino do partido, com esse escândalo. O Bolsonaro estava lá internado ainda nesse período, né? E tudo indicava que o presidente queria que o Bebiano se demitisse, pedisse demissão. Assim ele não teria que fazer o trabalho sujo. Ele não fez isso. O Bebiano disse que não pediria demissão, que não tinha feito nada de errado. E ainda ameaçou o presidente. Ele disse ali que se ele caísse, que ele levaria junto o presidente. E também afirmou que havia conversado com o Bolsonaro três vezes e que estava tudo certo. Então, prosseguindo nesse rolo aí, o filho do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, que é o mais próximo do presidente, se manifestou na internet e chamou o Bebiano de mentiroso. Que ele não tinha falado com o Bolsonaro, que não havia esse tipo de contato. E em seguida o Bolsonaro foi, logo após a alta dele, foi dar uma entrevista na Record. E reforçou o que o filho disse, que não tinha falado com o Bebiano e que era mentira. O que acontece é que essa crise se alastrou. Porque uma ala do governo, incluindo os militares, não gostou nem um pouco da interferência do Carlos Bolsonaro. Acho que não foi conveniente que os filhos do Bolsonaro interferissem nessa crise. Se manifestassem publicamente atacando alguém do governo, que no caso o Bebiano. O Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara e apoia o governo, também se manifestou. Então, assim, muita gente ficou bastante indignada com essa interferência dos filhos do Bolsonaro. Tipo, quem são eles para poder falar pelo presidente? Se o Bolsonaro quer demitir o Bebiano, ele que faça isso. Não use os filhos dele como porta-vozes. Aqui nesse caso a gente vê como o Bolsonaro está reproduzindo, não apenas uma certa retórica do Trump, não apenas certas práticas do Trump, como também essa própria estrutura familiar no governo. Porque o Trump levou para a Casa Branca a filha dele, a Ivanka Trump, levou o genro, o Jared Kushner, levou o filho, que é o Don Jr. Ou seja, ele se cercou da cúpula aristocrática dos Trumps. E isso criou vários problemas para a administração do Trump. Dentro da Casa Branca, a Ivanka criou uma guerra pessoal ali com o Steve Bannon, que era o guru ideológico do Trump. Isso levou, após um período, a saída do Bannon da Casa Branca. O Don Jr., que é o filho do Trump, teve conversa com os russos. E isso aí respingou no Trump também, essa denúncia de conluio com os russos, para eleger o Trump à presidência. Ou seja, levar a família para dentro do gabinete, levar a família para dentro da presidência, parece que não seria uma boa ideia. Mas o Bolsonaro copiou essa ideia também. Levou os filhos para lá, está todo mundo assessorando ele lá. Está o Carlos Bolsonaro, está o Eduardo. Tem o Flávio agora envolvido também com esse escândalo aí do Queiroz, com o escândalo das milícias também, que parece ter um envolvimento. O que a gente percebe é que os filhos do Bolsonaro são os piores adversários dele nesse momento. São os que mais estão contaminando o governo dele. Porque o escândalo do Flávio Bolsonaro afetou muito ali o governo, abalou muito a credibilidade nessa questão da corrupção, de ser anticorrupção. E agora essa interferência do Carlos Bolsonaro demonstra como são incontroláveis, como os filhos do Bolsonaro realmente não respeitam nenhum tipo de hierarquia, nenhum tipo de protocolo do governo e como são despreparados. A gente já imaginava que isso poderia ocorrer. Você pega um monte de pessoas ali, um monte de iniciantes, sem nenhuma experiência administrativa, sem nenhuma experiência executiva. Eles estão fazendo um monte de merda lá no governo. Então eles não sabem como proceder. E os militares parecem ser os únicos que estão querendo controlar isso aqui e tentar fazer algum tipo de ordem ali, né? Eu já falei anteriormente sobre isso. Como a gente tinha muito medo dos militares, do que eles poderiam fazer. E, na verdade, isso parece ser os únicos adultos ali no governo. O que também é preocupante, porque o Mourão já está criando ali a cama de gato dele ali para ser o eventual sucessor do Bolsonaro. E muita gente está colhendo a ideia do Mourão como uma voz da sanidade no governo do Bolsonaro. E eu acho muito perigoso isso. Eu acho que a gente pode trocar um incompetente maluco, uma família de fanáticos incompetentes, para um general que pode ser mais perigoso. Não sei. Uma outra crise também que está se desenrolando foi a divergência, foi um bate-boca público na internet entre o Olavo de Carvalho e o vice-presidente, o general Mourão. Então a gente está vendo um estranhamento ali que já ocorria antes da vitória à presidência entre a ala olavista, entre os fanáticos do guru do Bolsonaro e dos filhos do Bolsonaro, e a ala militar. Mas em relação ao Bebiano, eu penso particularmente que o Bolsonaro não demitiu o Bebiano ainda, porque ele deve saber muita coisa sobre o Bolsonaro, sobre a campanha do Bolsonaro. E já que ele ameaçou o presidente, falando que se ele cair ele leva junto o Bolsonaro, é porque ele tem alguma coisa ali para incriminar o Bolsonaro. É a minha impressão pessoal. Mas tanta bagunça assim, tanta confusão, tantas crises seguidas em tão pouco tempo assim, é uma prova de como eles são incompetentes, de como eles estão despreparados, de como eles não sabem como organizar o governo. Agora o Bolsonaro voltou, né, voltou lá para a presidência, saiu da internação, vamos ver se ele vai dar uma linha dura ali, mas me parece que isso não vai acontecer. Me parece que os filhos dele têm mais influência no que ele faz, no que ele diz, do que ele próprio. Quem esperava que o Bolsonaro teria um pulso firme, seria, sabe, um governante forte, que poria o Brasil nas rédeas ali, não é isso que está parecendo, pelo contrário, parece alguém bastante caótico, com uma administração bastante fraca, bastante instável, e que não sabe como levar adiante as coisas. Até esse segundo mês, o governo, em termos de organização, está muito pior do que a gente poderia imaginar. Eu vou deixar para vocês na descrição aqui, uns links aqui, falando sobre esse caso, envolvendo o Bebiano, os laranjas do PSL, esse conflito aí, entre os filhos do Bolsonaro, e o Bebiano também, o ex-presidente do PSL. E eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Essa crise vai se acentuar? Isso pode respingar no Bolsonaro? Ou será que vai acontecer igual acontece com o Trump, que é tanto escândalo, tanta crise, tanta bagunça, que uma crise ofusca anterior? Então você tem agora essa crise aí do Bebiano, que já está ofuscando a crise do Queiroz, do Flávio Bolsonaro. Então você sempre está indo para a próxima crise, e não consegue se preparar nunca, porque está por vir. Me diz o que vocês pensam aí. Deixa embaixo no comentário aqui, deixa o joinha, assina o canal, ajude no após, e a gente se vê por aí. Abraços e até mais. Tchau.